Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Defe E eu sou a Suálinha E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, qual o vídeo é a Suálinha? Hoje a gente vai reagir, amiga de infância, zoeira, anime, sério e engraçada Do canal, Bear, meus amigos, Bear Nosso amigo, Bear Tem a Nagatora que gosta, manda os vídeos do Bear Todo mundo gosta, todo mundo fica feliz Vocês ficam felizes, ela fica feliz Goku, geral, todo aqui com a gente Tamo junto, a plateia aqui unida Tamo junto Só tem uns aqui que é meio perdedor, mas tá bom, né? Tamo junto É isso aí, meus amigos Se você puder compartilhar esse vídeo, pelo menos dois amigos A gente agradece demais, beleza? Atingindo a meta de 100k, o David vai ficar careca Vai virar o Saitama, beleza? Eu fico careca e a Suálinha também fica careca Um casal careca Dois carequinhas não Não tá certo Não, não Então, pessoal, vem de ser mais aluno Já deixa que eu venho pra preferir essa gente E ativa o sininho Ah, não perdi nada que aqui É melhor que tu, hein? Então, bora a mais um vídeo Eu entendi a referência Você é o mestre dela? Não Ele me assombra Que seja Tenho muitas perguntas pra você Mas antes vamos definir uma coisa Vamos definir nossa hierarquia E o que é isso? Lega burro, macho Agora é a minha vez Agora é a minha vez É a minha vez, Siva Se tá querendo ir antes, eu não vou deixar Duas horas depois Tudo bem, eu deixo Vai lá e manda ver Ele tava deixando e já Ele já tá Fala galera, beleza Aqui que tá falando é o Barry E eu só apareci aqui rapidamente Pra dizer que se você está gostando Desse vídeo Já deixa o seu joinha E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E a Compartilha pra um amigo Isso vai ajudar demais E era isso galera Vamos voltar pro vídeo Muito obrigado Vocês são demais Mas pelo amor de Deus Não faz isso comigo não Não tirou do grupo não Não faz outro grupo não Sem eu não Eu carrego esse grupo Com o coração Tem vergonha de chorar não Eu sou o cara que gosta Esse grupo demais Eu participo dele Interajo com ele Mais um anti-Ostense Eis um O que? Espera, Hei-chan Hei-chan, não vá Não vá Não vá Hei-chan Hei-chan Minha nossa, que jeito mais grosseiro de subir a bordo? E aí, menino? Eu vou precisar do seu picolé emprestado um pouquinho, tá bom? Mas o que é isso? Não tem vergonha de roubar o picolé de uma criança? Esse menino é seu filho? Deus me livre! Que magasso, fica comigo, cara! Então fica na sua e aprecia a paisagem! Nossa, tudo bem! Um, por favor, pode me dar uma olhada? Como é que você pode ser uma espécie de tachia-san? Como é que você pode ser uma espécie de tachia-san? Como é que você pode ser uma espécie de tachia-san? Como é que você pode ser uma espécie de tachia-san? Eu quero te ensinar! E? E aí? Será que não tem como você dar uma chance pra mim, não? Eu posso entrar no grupo, não vou fazer nada, não vou ser administrador, não vou ser nada. Mas, pelo amor de Deus, deixou no grupo, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, só. Eu vou te dar uma olhada com quem está. Eu sou uma espécie de tachia-san e a Minase, então eu sou uma espécie de tachia-san. Ah... Não vou ser desculpe. Não vou deixar de tachia-san. Não vou deixar de tachia-san. Ah... Esa é uma espécie de tachia-san. Eu me sinto foda. Eu me sinto foda. Eu me sinto foda, eu me sinto foda, eu me sinto foda. 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 Eu me sinto foda. Eu me sinto foda, eu me sinto foda. Eu me sinto foda. Stop! Uh... Mano do nada, velho! Mas, uma, você não pode pegar isso, mas eu não posso pegar isso O que você leva nesse caixão? AAAAAAAH Mano, peguei AAAAAA, COISA PORRA Só de boca Azãozinho Marrominha Comedinha E piquenique Música AAAAAAAH O que? Morreu Mas... Mas... Que quer que eu tenha gostei do Isuke? Mas, se diz isso, você não pode pegar isso... Mas, se você quiser fazer isso, você está fazendo isso... O que você falou? O que você disse? Não, não, não... Não, 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 não... Ah, eu estava esperando esse momento. Um novo corpo. Um novo corpo. Um novo人生. Airene se tornou um novo corpo. 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 Deus Zero Deus Zero no qualca o Deus Zero de sozai Não A gente precisa conversar Que é? É verdade que você tá me traindo? É claro que não Já é difícil uma pessoa me querer, imagina duas Porra Sou merda Espero que o senhor possa comparecer na cerimônia de iniciação Mas fora isso, parece que a garotinha problema já sumiu Mas ela tava aqui agora Ali Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Não, nada a ver Caraca, meus amigos Mais um zueir anime concluído com sucesso Mano, amiga de infância Cenas engraçadas do Burr Meus amigos, caraca E aí, comenta pra gente aí Se você gostou desse zueir anime Eu gostei demais E aí, teve cifrão? Se você gosta do cifrão Deixa bastante like aí pro Burr Mandar uns cifrões aí Pro pessoal, né? Que gosta, assim, dos cifrões aí Cifrão amarelo aí Entendi Como vocês... Vocês me... Como vocês me entendem Eu gostei da parte daquele moleque lá Que ele tava todo... Ah, mesmo Eu falei, caraca, o maluco ia cobrar cá aí mesmo, né? Qual? Que tava cheio de moleque lá Que ele tava com o dinheiro Daqui a pouco passou ele caindo lá E os moleque com o dinheiro Que parte? Mano do céu Você não lembra? Não, Júlio Essa parte aqui, ó Desse moleque aqui, ó Que tava... Sabe qual que é? Aqui, ó Ah, que todo mundo cerca ele Só que eu pensei que ele ia cobrar Eu falei, mano, ele vai deitar Todo mundo na porrada Porrada, né? Quando eu ouvi daqui a pouco Tu moleque com o dinheiro Assim, ó Ai, mano, mas foi da hora Você gostou qual parte, assim? Qual parte que eu gostei? A parte do piquenique Aí tinha uma menina Atrás da árvore Nem reparei, mano Na menina ali atrás Reparei no pessoal Que tava em cima da ponte Mas... Porque daí ela... Daí ela tava olhando, né? Aham É mesmo Eu achei essa parte também da hora Porque, mano Do nada você tá, assim, no piquenique Alguém tava, tipo Sabe? Tipo de bizonha Aí anda assim Cê é louco Dá bom medo É Né? Do São Paulo Caramba Tá o bizarro Ele tentou assustar Mas não deu certo Caraca, eu tentei assustar ela Mas não teve Deu certo Vamos ver Próxima vez Vou tentar Gostei daquela parte também Do cara que pede Mano direita Do grupo E tal É, mano Foi Pior que combinou Com a cena É Nossa, comenta a horinha Viu? Engraçado Então, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Comenta mais Se você quer Outro zoeiro anime De outros canais também Deixa mais sugestões Beleza? Exatamente Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Tito Até o Brasil E eu